E a partir desta segunda-feira, o servidor público que tomar posse e receber acima do teto da Previdência terá que aderir a FUNPRESP, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. O novo regime de aposentadoria vai ser aplicado aos servidores que ganham mais do que R$ 4.159,00, o mesmo teto que vale para os trabalhadores da iniciativa privada. Pelo regime antigo, esses servidores contribuíam para a Previdência com 11% sobre o salário total e assim garantiam a aposentadoria integral. A diferença ficava por conta da União. Agora, o servidor vai contribuir com 11% apenas sobre o valor que corresponde ao teto do INSS. E se quiser garantir um benefício maior do que o teto na aposentadoria, vai ter que aderir ao fundo complementar e contribuir com mais um percentual sobre o valor que ultrapassar o limite máximo da Previdência. A União vai contribuir com percentuais que variam entre 7,5% e 8,5%. O servidor pode se aposentar por tempo de contribuição ou por invalidez, os dependentes podem receber pensão por morte e haverá um complemento para os que ganham abaixo do teto e que aderirem ao plano. E se o servidor trocar o serviço público por um emprego privado, ele não perde as contribuições. Hoje, o servidor, para ele se aposentar, ele tem que permanecer durante todo o tempo de contribuição. O regime de Previdência complementar traz uma inovação, que ele permite ao servidor, por exemplo, que desistir da carreira pública, dele poder levar aquilo que ele contribuiu. Então, ele tem uma conta individual que é dele, ele pode, se ele quiser entrar em uma outra empresa ou no outro ente público, ele vai poder levar aquilo que ele contribuiu dentro do FUNPRESP. Para os servidores aposentados ou para aqueles que já estavam em exercício antes de 1º de fevereiro deste ano, não haverá mudança. O novo regime de aposentadoria começa a valer para os servidores públicos federais que tomam posse a partir desta segunda-feira. E, de acordo com o governo, ele vai trazer benefícios para os trabalhadores e para o país. Ele fará uma espécie de poupança. Ele vai poupar para um fundo de pensão igual a qualquer outro que existe por aí, que vai lhe garantir uma aposentadoria até maior do que ele teria no regime atual. O novo regime também vai ter impacto positivo nas contas da Previdência Social, que no ano passado teve um déficit de 60 bilhões de reais no setor público, de acordo com o governo. Nós vamos ter, certamente, um ganho fiscal importante com essa redução do déficit do regime próprio dos servidores públicos nas próximas décadas. A expectativa, como a gente já conversou com isso em outras ocasiões, é de que, a partir daqui a 20 anos, esse déficit tenha redução substantiva e, em 35 anos, o regime estará, no mínimo, zerado, com grande chance de estar superavitado.